O Lá se faz combustível da minha loucura A vida dura ao seu lado é moleza Sicatrizadas, feridas passadas, não murmura Prefere que a chave de preta não precisa Nós dois abrindo em filmes o sol nascer Smart sintonizada na Netflix Mas minha audiência é zero pra ter Vou focar em você, se inspirando ao sexo Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Nesse jeitinho, ó, nada caretas Que o tempo passa bem pra nós, vamos ver o fato mil E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Nesse jeitinho, ó, nada caretas Se o tempo passa bem pra nós, vamos ver o fato mil E que possamos alcançar a nossa meta Felicidade, ó, nada caretas Felicidade, ó, nada caretas Que o tempo passa bem pra nós, vamos ver o fato mil E que possamos alcançar a nossa meta Faz barulho, faz barulho, faz barulho Faz barulho, faz barulho aí, faz barulho Muita palma, muito barulho aí, vai, só quem tá gostando, vai Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Nesse jeitinho, ó, nada caretas Acho que o tempo passa bem pra nós, vamos ver o fato mil E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Nesse jeitinho, ó, nada caretas Acho que o tempo passa bem pra nós, vamos ver o fato mil E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja Amém É isso aí, é isso aí, galera Muita palma, promete que vamos envelhecer juntinhos Nesse jeitinho, ó, nada caretas